Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Ai, é barulhento, né, esse saquinho. Eu vim falar um pouquinho pra vocês dessas fitas novas que eu comprei lá no site da Lidy, tá? O que que eu achei delas? Nunca trabalhei com elas, e assim, são fitas maravilhosas, de lindas, né? E acontece muito da gente comprar fita bonita e quando chegar a qualidade não ser boa, e aí eu vim falar um pouquinho do que que eu achei pra elas. Ó, nem cheguei a usar, tô abrindo o saquinho agora, pra dar a minha opinião pra vocês. Eu acredito que elas sejam fitas importadas, tá? Elas são um pouquinho mais carinhas, são vendidas por metros. Vou deixar o link aí na descrição, dependendo de quando você assistir esse vídeo, pode ser que não tenha mais um estoque da Lidy, tá? Então, eu só vim falar um pouquinho da qualidade da fita. E assim, não tem nem o que falar, gente, essa daqui eu peguei agora, ela parece um tecido, sabe, ó? Nem lembra a fita, parece um tecido. Bem molinha, bem molinha, bem molinha mesmo. Tanto que eu acho que pra fazer só o laço com ela, não ficaria tão bom. Era interessante colocar outra fita aqui por dentro, pra dar uma estruturada melhor. Então, essas aqui de bordinha, ó, elas são bem molinhas. Eu pedi essas duas aqui. Eu acho que eu pedi 3 metros de cada, eu não tenho certeza, eu não pedi muito não. E se eu não me engano, ela foi 3,50, tá? Eu vou deixar o link aí do site, vocês conferem o valor lá. É, ok, eu escolhi essas duas cores aqui, né? Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês e mostrar bem os detalhes. Olha só, ela tem tipo um pês pontado aqui na ponta e ela tem também uma bordinha, tipo uma barrinha, olha. Nossa, ela não tá querendo focar agora. E ela, olha só, ela é diferente aqui, sabe? Não sei se vai dar pra vocês verem daí. Muito linda, viu? E a qualidade é boa, tá, meninas? Ó, bem molinha. Não é aquela fita que amassa e fica amassada, não, ó. Bem molinha. Gostosa de trabalhar. Se eu não me engano, ela é importada mesmo, tá? E dá pra gente montar umas coleções bem legais, porque, assim, eu vi poucas pessoas usando, tá? Ela é uma fita muito bonita. Já vi, sim, algumas artesanas usando, mas não foram muitas, não, tá? Então, pra vocês verem, tanto que ela é molinha. E aí, é interessante trabalhar com uma fita por dentro, tá? Então, essas duas aqui, ó, estão simplesmente maravilhosas. E as cores dela também, ó, estão lindas. Também, ó, tem um pês pontado e uma barrinha na ponta, olha. Vamos ver essa outra aqui. Ela é diferente. Aparenta ser um pouquinho mais grossa. Tirar aqui do elástico. E vem tudo assim, tá, meninas? Separadinhas com o elástico. Esse aqui é um azul escuro. E o que mais chama atenção é essa bordinha branca, né? Gente, que linda. Bem molinha também, tá? Ela é mais grossa. Bem mais grossinha. Lembra também um tecido. Eu não entendo de tecido, então eu não vou saber pra vocês qual o tecido que lembra. Mas ela lembra um tecido. E bem molinha também. Essa daqui já fica mais estruturada, tá? Se fosse o caso pra fazer um laço, só com elas, usando fita única, né? Já ficaria bom, porque ela é um pouquinho mais estruturada, olha. As voltinhas ficam bem mais mais formadas, né, digamos. Olha só. Muito linda. Essa aqui é azul, como eu falei pra vocês. Essa aqui, ela é tipo um rosê, olha. Com a bordinha branca também. Muito linda. Muito linda mesmo. Bem molinha. E essa aqui é uma cinza, né? Uma cor cinza. São pons lindíssimos, tá? Então, assim, a princípio, meninas, são fitas bem macias, bem molinhas pra gente trabalhar. Não fiz nenhum modelo de laço ainda, é tipo a minha primeira impressão que eu tô tendo aqui das fitas. Mas pra alguém aí que quiser saber, tá? Porque, assim, às vezes acontece muito comigo, não sei se acontece com vocês, de ver a fita linda, maravilhosa. Aí a gente fica louca, vai lá e compra. Quando chega na casa da gente, que a gente abre o pacote, a fita é dura. Aí, tipo, dá uma decepção tão grande. E essas aqui, o que eu pude perceber é que são fitas bem macias, muito boas de trabalhar. Pena que elas são um pouquinho mais caras, né? Mas, assim, dá pra gente montar algumas coleções e vender num valor mais mais considerado, né? Porque tem que a gente, a gente tem que levar em consideração o preço da fita, tá? Mas são fitas maravilhosas. São fitas diferentes, né? E pra quem aí que quer comprar e ficou na dúvida se é boa ou não, façam igual eu, olha. É uma dica aí pra vocês, não precisa comprar em quantidade grande, né? Um produto que você nunca usou. Comprem uma pequena quantidade e façam o teste. Mas, a princípio, são muito boas. Gostei das duas. Vou montar alguma coleção, alguma coisa aqui ainda. Não tenho ideia do que eu vou fazer. Mas, assim que eu montar, eu gravo pra vocês, tá bom? O link aí do site que eu comprei eu vou deixar na descrição. Já com o valor delas, eu não tenho certeza absoluta se é R$3,50, o metro dela ou se é mais, tá? Eu posso eu posso tá confundindo com outro valor. Mas, eu gostei muito, viu, meninas? Muito além de linda, bem gostosinha de trabalhar. Então, foi isso. Um vídeo bem simples. Só falando dessas fitas mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Sempre que tiver algum produto novo, assim, que eu nunca utilizei, eu vou gravar um vídeo, assim, pra falar dele pra vocês, tá bom? Beijão aí pra todas. Fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.